Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui com essa dica maravilhosa que é esse mope a vapor. Eu comprei recentemente, ele é mais um ajudante aqui em casa que vocês pediram para mim lá no Instagram falar sobre ele aqui. Então aqui estou eu para dar essa dica maravilhosa para vocês. Eu já trouxe aqui para vocês no canal, dois vídeos se não me engano falando de alguns produtos que eu gosto de usar aqui em casa e que facilitam a minha vida e a gente nessa correria do dia a dia trabalha fora ou não, trabalhando dentro de casa a gente tem que cuidar do nosso trabalho pessoal, de nós mesmos e da casa como um conjunto. Então acaba que é corrido, mas é muito importante que a gente mantenha a casa limpa, organizada, que tudo isso faz com que o resto todo flua. No ano passado eu ganhei o aspirador robô do Fábio e eu achei que foi uma das melhores coisas aqui em casa. A casa fica muito mais limpa, muito mais organizada, sem eu precisar estar fazendo aquela tarefa naquele momento. Então isso foi maravilhoso e agora esse mop a vapor que foi maravilhoso também porque ele complementou. Esse aqui é o meu novo ajudante aqui em casa, esse mop a vapor que tem esse compartimento com água e que esquenta essa água liberando somente o vapor, liberando somente o vapor para a gente conseguir limpar a casa. O vapor é excelente por ser quente, é muito bom para desengordurar, para limpar sujeiras mais difíceis, só que o processo de limpeza é muito simples, você não precisa fazer muita força, você não precisa ficar muito tempo ali esfregando porque ele vai se soltar com facilidade por causa do vapor. Então isso é maravilhoso, a limpeza fica muito mais rápida e muito mais limpa. Eu tinha algumas manchas manchas que estava aqui no chão, eu já tinha tentado passar a puxinha bem devagarinho para não riscar, mas não saía. Usei até um pouquinho de detergente e não saía e eu pensava, nossa, que estranho, né? Por que será? E não saem essas manchas. Quando eu vi na casa da Marjorie, ela tinha acabado de comprar um para a casa dela e eu achei maravilhoso, então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um para mim também e pensei na hora nessas manchas. Falei, se ele tirar essas manchas, está mais do que aprovado. E dito e feito, na primeira vez que eu usei, eu passei nessas manchas e elas sumiram, porque eram manchas de tempo, né? De você andar de tempo, dessa gordura que o corpo solta, né? Mesmo a gente andando descalço em casa, acaba que tem essa sujeira normal que vai ficando no dia a dia. Então ela vai se sobreposicionando no piso e vai acumulando e não sai com facilidade, porque o rodo com a água fria, mesmo com a água quente, ele não vai ter essa eficácia. Então, por isso, sim, acima de tudo que eu amei esse mope a vapor, por ter tirado essas manchas. E muito simples de usar. Às vezes eu pensava, nossa, passar um paninho na cozinha, depois de um jantar alguma coisa. Ah, você tem que ir lá, encher o balde, pega o pano, pega o rodo. Mesmo com um mope comum. Você pega o mope, vem, passa, mas ele não limpa do jeito que deve ser. E agora, por esse ser vapor, ele deixa limpinho e o processo é muito rápido. Eu pego lá fora, coloco na tomada e limpo rapidinho e fica muito limpo. Então isso que é legal, né? Quando a gente termina a limpeza e tá tudo muito limpo e você praticamente nem cansou. O reservatório de água fica aqui, ele é fácil de tirar. Você só puxa pra frente e pra cima que ele já sai. Então aqui tá o compartimento de água. Ele tem essa tampinha aqui, que é por aqui, que vai mandar a água pra cá, pro aparelho. Você vira assim e é uma tampinha comum, que é onde você vai colocar água. No manual vem falando pra colocar somente água, que somente com vapor ele vai fazer essa limpeza, por causa mesmo desse calor da água, que ajuda a desengordurar e ajuda a limpar melhor. Mas eu amo limpar com vinagre, eu acho que ele dá um plus, porque ele também ajuda no processo de desengordurar, ajuda no processo de desinfetar. Então eu também coloco vinagre. Eu ponho um pouco mais da metade de água e o resto eu completo com vinagre. E também coloco algumas gotinhas, umas seis gotinhas de óleo essencial, porque o óleo essencial também pode ajudar no processo de desengordurar, se for um óleo essencial de limão. E, além de tudo, ele deixa um cheirinho gostoso na casa, conforme a gente vai passando esse mop. Depois que colocou a água, é só encaixar dessa forma, você coloca bem pra baixo e empurra pra trás até ouvir esse clique, que ele tá bem presinho. Esse reservatório de água, no meu caso, é muito bom pelo tamanho da minha casa. Eu só preciso encher ele duas vezes, porque nos quartos nós temos o carpete de tecido, então é onde nós não usamos, mas no restante da casa eu preciso encher somente duas vezes. Então ele rende bastante, porque ele não vai soltando a água, ele vai soltando em forma de vapor. Ele pode ser usado no carpete de madeira, no laminado de madeira, em pedra, granito e cerâmica. Então com um aparelho só, você pode limpar toda a casa tranquilamente, sem ter que ficar trocando ou trocando o líquido de dentro. Eu, no meu caso, já usava só o vinagre com água mesmo, então eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas tem pessoas que usam produtos convencionais e aí, dependendo do lugar, você tem que ficar trocando o produto. Nesse aqui, não. Você pode usar somente a água, como eu mostrei pra vocês, ou você pode colocar o vinagre junto, que é o que eu faço e a sugestão que eu dou pra você, pra ficar melhor ainda, pra dar um up na sua limpeza. Então aqui tá ele de pertinho. Eu comprei dessa marca, mas independente da marca, tem várias marcas no mercado. Ele vem com esses ganchinhos aqui atrás, pra gente conseguir enrolar o fio e ficar organizado. É por aqui que a gente vai trabalhar com ele e também você pode pendurar por aqui, em algum gancho que você tenha na sua casa ou, simplesmente, deixar ele assim, em pé. Assim que ele é ligado na tomada, essa luz acende, que tá ligado e começou a esquentar. Escutaram o barulhinho? Eu vou até tirar aqui do tapete. Ele já dá aquele sinal que tá com vapor. Aqui na parte de baixo, tem um sistema de velcro, três aqui e três aqui, onde fica fácil quando você já coloca no chão, ele já prende no paninho. Esse paninho vem com ele, vem dois desse paninho, mas você pode colocar qualquer toalhinha de algodão conforme você for usando, porque esse paninho também pode, depois, lavar normal na máquina de lavar. Essa etiqueta é pra você pisar e ficar fácil depois, quando você tá em pé, de tirar esse paninho de baixo do aparelho, do mop. Mas, como eu disse, ou você pode continuar comprando o refil que vende, mas vem dois paninhos desse com o aparelho. Em 30 segundos, você já pode começar a usar como vapor. Pra começar, você pressiona aqui, que ele vai liberar o vapor embaixo, depois dos 30 segundos. Aqui, ele tem uma trava que pode parar em pé, ou quando você puxa, ele já deita, facilitando pra você passar. Eu gosto de puxar o fio e prender nessa parte aqui mais fina que tem, porque assim ele facilita de não ficar passando por baixo dele nessa hora aqui. Ele fica uma distância boa daqui pra ele não ficar passando por baixo da toalhinha. E assim, você vai limpando normalmente, como se fosse um rodo comum, um mop comum. Você pode ver que ele não solta muita água. Conforme você faz esse movimento de pressionar, ele vai liberando o vapor. E isso acontece automaticamente, quando nós vamos empurrando o mop. Então, automaticamente, ele já faz essa pressão e vai liberando o vapor. Eu sempre esqueço de falar o preço aqui, vocês sempre me pedem e eu sempre esqueço. Mas hoje, ó, tá aqui. Eu paguei 45 dólares, tinha vários outros modelos, um pouco mais baratos e outros mais caros. Um pouco e até muito mais caros do que esse. Mas, ao meu ver, é a limpeza a vapor que eu preciso. É um mop a vapor que eu preciso. Ele faz tudo que eu preciso. Então, eu não achei necessário procurar por outros modelos que ofereciam maior, tanque maior de água, coisas assim. Eu achei que, pra mim, esse tava suficiente. E o preço tava excelente. Essa marca é uma marca que eu conheço, da Shark. Então, deu tudo certo. Eu achei que valeu a pena o custo e o benefício. Tinha alguns aparelhos que tinham ponta. Eu achei ruim pro resto da casa. Pro cantinho até que vai. Mas, pro resto da casa, ele é meio ruim. E esse aqui, ele vira. Ele tem esse ângulo de 180 graus. Então, eu consigo limpar facilmente qualquer canto. E consigo também colocar ele embaixo dos móveis. Que ele deita bastante essa manivela dele. Então, é tranquilo pra limpeza. Eu amei o resultado da limpeza. A facilidade da limpeza. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você já tem esse produto ou semelhante a esse, deixe aqui nos comentários pra mais pessoas verem outras experiências de outras pessoas também. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!